Quero entender por que razão tudo acabou Toda nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado assim, não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance, só uma chance pensar muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão Seus olhos, seu sorriso, eram meu paraíso Minha luz do sol no amanhecer Agora sim, distante, não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão Rafael Duran E aí